Oh, boizinha tão bonitinha do pai 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 Você vale o rumo, todo meu tesouro Tão voltosa das amensas prédios Foi amando e adorando, digo mais uma vez Agradeço a Deus o que ele fez Oh, boizinha tão bonitinha do pai Que bom estar aqui com vocês, né? A gente fica feliz em saber que as coisas estão acontecendo Então, quero aqui deixar para vocês Que a gente tem trabalhado muito em prol de uma salina cada vez melhor A gente vê a educação, vê a saúde, vê a infraestrutura Vê o social, vê a geração de emprego E a gente está feliz de ver essa quantidade de pessoas Que hoje já participam das nossas academias Saúde é alegre! Boizinha tão bonitinha do pai Oh, boizinha tão bonitinha do pai Oh, boizinha tão bonitinha do pai Oh, boizinha tão bonitinha do pai Essa onda que eu vou, olha a onda irá, é a porta rosa, que acabou de chegar Essa onda que eu vou, olha a onda irá, é a porta rosa, que acabou de chegar Olha a rapaziada, opa, vem dizendo no pé, opa, as cabraxas chegando, opa E como tem mulher, opa, vejam todos os presentes, opa, olha a invocação, opa Essa onda que eu vou, olha a onda irá, é a porta rosa, que acabou de chegar Essa onda que eu vou, olha a onda irá, é a porta rosa, que acabou de chegar